Olá, bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast de novidades Rádio Disney. A sua rádio te conta aqui sobre as mais importantes novidades do mundo da música, álbuns e EPs dos seus artistas preferidos. Podcast Rádio Disney, com as novidades do mundo da música. Ludmilla chegou com o single Cobra Venenosa. Esse que é o seu mais novo funk já tem clipe, onde a Lud aparece com a Bruna, sua esposa e mais dançarinas, num lugar meio deserto, em cima de um carro e, em alguns momentos, também com uma cobra entrelaçada em seus braços. Muitos pensaram que a música se tratava de uma rivalidade, mas, segundo a própria Ludmilla, a letra fala muito mais da união das mulheres, tanto que, no clipe, a personagem que seria a Cobra Venenosa é chamada para se juntar ao bonde da Lud. Taine, produtor e compositor porto-riquenho, queridinho dos artistas e também ganhador de alguns Grammys, chega agora com uma nova parceria com o J Balvin. Antes de falarmos dessa nova música, vamos mostrar alguns hits que Taine foi responsável, como Fuego, do DJ Snake, Champou e Anitta. A música Habitual, do Justin Bieber, que está presente no último álbum do Canadense, lançado em fevereiro deste ano. O som I Can't Get Enough, com Benny Blanco, Selena Gomes e J Balvin. Entre muitas outras músicas de artistas que você curte. E agora sua parceria com o amigo J Balvin chegou com um clipe, que se chama Água, e trata-se de um reggaeton, que faz parte até da trilha sonora do filme Bob Esponja, O Incrível Resgate, que vai estrear nos cinemas agora, no segundo semestre. Estou um party por debaixo do água, baby, busca teu paraguas. Estamos bailando como peça no água, como peça no água. Não existe a noite nem o dia, aqui a festa mantém encendida. Sempre que passa me guiña, dulce como piña. Estou um party por debaixo do água, baby, busca teu paraguas. Estamos bailando como peça no água, hey, como peça no água. É só assim. Alok também chega com novidades. Dessa vez ele se juntou com o Jason Derulo e o DJ dinamarquês, o Martin Jensen. E ele comentou que foi uma honra trabalhar com Alok e o Derulo, porque esses artistas pensam fora da caixa. Essa nova canção, que se chama Don't Cry For Me, já tem um clipe pronto, que muito em breve será lançado para a felicidade dos fãs. So don't cry for me Don't cry for me, don't cry for me No, no, please don't cry, please don't cry for me Don't cry for me Bad luck, bad love I climbed a ladder, it was never enough, no I bite my tongue, I say no words wrong Somebody told me Karol D também chega com um novo som chamado Dios mio. Diferente do sucesso Tusa, a sua parceria com a Nicki Minaj, esse single já vem numa pegada um pouco mais lenta e romântica. Mãe me escribió, e me dijo a mi, que le gustaban todas mis canciones E eu le dije, ay Dios mio, que rico Dios mio E me dijo, que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones E eu le dije, ay Dios mio, que rico Dios mio Ay Dios mio, que rico Dios mio Ay Dios mio, que rico Dios mio Ay Dios mio, que rico Rael lançou o EP Capim Cidreira em Fusão É uma continuidade do seu álbum visual Capim Cidreira lançado no ano passado O projeto traz algumas releituras acústicas de sua carreira e também a inédita Rei do Luau, que é uma parceria com a Isa. Rael contou que na madrugada que estava compondo esse som, recebeu uma mensagem da Isa no WhatsApp e na mesma hora convidou para participar. Isa escreveu sua parte e cada um gravou de sua casa, tanto a música em si como o clipe, que já está disponível na internet para quem quiser conferir. Canta pra você, me encanta você, me encanta você, me encanta você, me encanta você. Nós dois é nota, nota a sintonia é tanta, é uma simbiose sem neurose, me encanta. Se o abinaglicose não tem coca nem fã, ela é arquiteta e eu poeta e ambos gostam de planta. E vai na fé, aposta nela que ela é... Felipe Araújo também chegou com novidades. Ele lançou o EP Eu e Vocês, que vem com quatro faixas inéditas, incluindo a Carrochefe, que é a música reincidente. E já ganhou o clipe também, está disponível no canal oficial do Felipe Araújo. Quando ele passou aqui pela Rádio Disney, perguntamos ao Felipe como que ele faz para escolher sua música de trabalho. São muitas coisas. A primeira coisa que eu analiso é a melodia da música. Gosto muito de músicas que têm melodias bonitas, assim, que tocam o coração, tocam a nossa alma. Depois vem o papo também, tem que ser um papo. Pelo menos eu gosto de gravar músicas que tenham letras, assim, que são cotidianas. Cenas e situações que acontecem com todo mundo, que as pessoas vão se identificar. Mas não tem jeito. A música tem que tocar o nosso coração e algumas músicas têm esse poder. Tô segurando o meu te amo, até sair um da sua boca. Enquanto isso eu me contento com esse tiro e ponho a roupa. Seu corpo já falou gritando, descontrolado de prazer. Cando a velhinha em pé na sua pele, vai entregando você. Anitta ultimamente também tá cheia de novidades. Depois da sua participação na música do Zack Desce Pro Play, que tem o rapper Taiga, A Poderosa também apareceu na nova música do italiano Fred De Palma. E ainda arriscou o idioma no refrão. Não importa se, se me cansou, é que é o meu nome. Que importa se, na noite ancora não, é espetávola, é espetávola. De, 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 de Palma. Além dessas parcerias, ela também acaba de lançar o seu single Toca Me. É uma parceria com Arcangel e De La Gueto. Esse som é um esquenta pro novo álbum da Anitta, que teve o seu lançamento adiado por conta da pandemia, mas ele vai sair ainda esse ano. É uma parceria com Arcangel e De La Gueto. Ele tá preparando os fãs para o lançamento do seu quinto álbum, chamado Smile. Tá previsto pra ser liberado em agosto. Esse novo trabalho tá vindo com uma arte toda numa pegada circense. E a Katy Perry, além de fazer uma ação em suas redes sociais com seus fãs pra mostrar como que ficou a capa, ela também liberou mais uma música desse projeto. Yeah, I'm faithful, scratch that, baby, I'm faithful. Gotta say, it's really been a while, but now I got a fat, fat smile. I'm so faithful, scratch that, baby, I'm faithful. Now you see me shine from my mind, I'm running a black, fat smile. Smile. Oh, oh, oh. I'm so faithful, sorry, baby, I'm faithful. Cause I'm finally, cause I'm fine. Baby, you're a firework. Com essa canção encerramos as novidades da semana. Não esqueça de se inscrever, seguir a gente aqui, ativar as notificações e assim ficar por dentro de todos os lançamentos com a sua Rádio Disney. Podcast Rádio Disney, com as novidades do Mundo da Música.